O Senhor está dizendo que nesta manhã está quebrando enfermidades, enfermidades Este rio está levando, ele me mostra como o namã que mergulhou no rio E aquelas coisas saíram dele, aquela lepra, aquele peso, aquela enfermidade Seja ela qual for, o Senhor está dizendo mergulha neste rio da minha presença Porque este rio tira tudo o que não presta de nós Toda enfermidade, todo cheiro da morte, nada neste rio, diz o Senhor Aplaude, 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 aplaude o teu rei, aplaude Sim, Senhor, recebe, meu Pai, recebe a tua casa nos braços Recebe o teu povo, recebe a tua igreja Recebe as nossas vidas no teu altar, Deus Põe a mão no teu coração, diga para ele, Senhor Jesus Toda a minha vida é tua Tudo que eu sou, pertence ao Senhor Já não sei viver, sem a tua presença, sem a tua companhia Eu não aceito mais viver Já tomei a minha decisão Eu sirvo ao Senhor Sou soldado de Cristo Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Aplaude, amém, amém, amém Aplaude a Deus por este grupo de dança, este grupo de louvor Estes filhos ungidos Santo Amém, amém Podemos sentar, queridos Paz, o Senhor Jesus seja com vocês, amados Mais uma vez quero elogiar, reforçar Filhos, se puder me abaixar aqui Que lindo o que foi ontem No meio das servas de Deus aqui Que coisa ungida Podíamos assistir na nossa casa E podíamos sentir São São Fluir aqui Amados Reforçar O aviso da live Desta quarta-feira Das oito às nove da noite É a live Prosperidade e a luz da palavra Cada primeira semana E terceira semana do mês É sempre esta live Está bem, queridos Esta semana nós temos ela Pode me dar o púlpito Me dá a minha bíblia Me dá o esboço Amém, amados Tenho uma palavra de Deus para vocês, queridos Sobre a quebra de algenas Nós precisamos ser um povo Desperto e focado Nós não podemos assim Uma hora ouvimos uma coisa de Deus Daqui a pouco prestamos atenção Em 500 informações demoníacas do mundo Nós temos que ficar focados Quando no início aqui Para o mês entre 10 e 11 O Senhor falava Olha Os automóveis Eles não vão conseguir entregar novos O antigo vai valorizar Você que trabalha com manutenção Depois vimos que Deus tinha razão Veio a luz Deus falava Olha, em dois meses Eu já vou começar a dar soluções definitivas Vindo de laboratórios do Covid E aí começou a surgir de repente A vacina E o Senhor está falando agora Que Ele liberou anjos Para dar a cura final A cura final Enquanto está um falando E faz, não sei o que Vai vir uma da cura final Vai acabar essa palhaçada Porém, no entanto Portanto Agora 20 dias atrás Quinta-feira Lá na casa mãe Também na terça O Senhor andou falando Olha Vão dizer que está chegando Uma enfermidade pior do que o Covid Mas o meu povo não pode aceitar Porque eu já liberei os anjos E o Senhor mostrou o exército de anjos Sobre o Brasil Para batear a notícia E anulá-la completamente Então Eu acabo de descobrir aqui No meu escritório Que hoje saiu uma notícia Dizendo Quero relembrar vocês Que tudo que é profetizado aqui No nosso Youtube Casa Filme com BR Está tudo lá Pode olhar Está gravado Deus está falando Vamos falar Isso foi quinta também Olha, vamos falar Que tem uma doença pior Meu povo não pode aceitar Porque esta não vai entrar Não vai ser igual a Covid Ela nem vai entrar Então eu agora No escritório Recebo Que não sei Porque canal já falou Olha, tem uma bem pior que o Covid Que já está sendo liberada Dos animais Deus já tinha falado E história de animais Que eles injetaram em animais Para, enfim Deus falou Quando ouvir isso Para que meu povo Aborte a notícia No mundo espiritual E torne ela nula Então o que você vai começar A ouvir A partir de agora Você deve lembrar Que Deus tinha previsto E já tinha dado O remédio Vamos dizer juntos No Brasil inteiro Aqui na igreja Vamos estender a mão Na direção Da palavra de Deus Diga comigo Como povo Do Senhor Jesus Acionamos A nossa fé Usamos a nossa autoridade Para plantar e derrubar Para aniquilar impérios Desfazer sentenças Usamos este poder Amparados pela palavra de Deus Para cancelar No Brasil inteiro Esta notícia De doenças novas Declaramos o fim do Covid E o início de tempo Em que o povo de Deus Circula em paz Não aceitamos Não permitimos Nos ares do Brasil Nenhuma nova doença Nenhuma epidemia Está cancelado isto Em nome de Jesus Aplaude o teu Deus E repita esta oração Todo dia Repita mesmo Toda vez que vierem Falar para você Desta doença Você cancela E você lembra Dessas palavras Senhor meu Deus E Pai Fala conosco Na tua palavra Regenera as nossas vidas Transforma as nossas mentes No poder Na unção Da tua palavra Em nome de Jesus Amém O tema da palavra De hoje é Queridos Quando pensamos Que não está acontecendo Nada Hoje à noite Eu vou falar Sobre família Alicerces Bases Princípios Para uma família Forte E feliz Em Deus Sóbria E alicerçada Em Deus Não perca De forma alguma Se não puder Me acompanhar ao vivo Pelo Youtube Pela internet Vou estar te mandando Como sempre Por WhatsApp Ou você acessa Mais tarde No Facebook Mas não deixe de ouvir Está bem? Amados Vamos ler algo Em Marcos Capítulo 4 Versículos 26 a 29 E vamos ver Duas sentenças Embutidas Pelo Senhor Jesus A respeito Do trabalhar De Deus Eu não tinha falado Que alguém vai ler Eu não quis imprimir De propósito Porque vocês estão Pegando muita moleza E aí Ler tão rápido Porque está com papel Na mão E o povo não está Tendo tempo De abrir a Bíblia E acompanhar Como eu sou ligeiro Uma pessoa muito esperta Madura Sábia Que tem discernimento Eu não vou mais Dar essa moleza Para vocês É isso Então vamos lá Marcos 4 Versículo 26 a 29 Está vendo? Sem papel na mão Viram como demora? Vamos lá Marcos 4 Versículo 26 a 29 A partir do verso 26 Disse ainda O reino de Deus É assim Como se um homem Lançasse a semente A terra Depois Dormisse E se levantasse De noite e de dia E a semente Terminasse E crescesse Não sabendo ele como A terra Por si mesma Frutifica Primeiro a erva Queridos Duas sentenças Embutidas Uma delas Diga comigo Noite e dia Noite e dia E o Senhor O Senhor Enfático Nisso Ele diz Primeiro noite Depois dia Ele enfatiza isso E a segunda sentença Que ele fala Sobre o operar De Deus Diga comigo Não sabendo eu Como Não sabendo eu Como Satanás Por mais que Essa criatura Viu Esse maldito Está preso No inferno Há mais de dois mil anos Ele tem os demônios Dele Que por mais Imbecis que são Não são criativos Eles repetem o mesmo ataque Há milhares de anos Não tem criatividade Uma coisa Eles aprenderam na vida Eles tem que tirar Proveito Daquilo que você não vê Eles conhecem A limitação Da mente humana Eles conhecem A influência Que tem sobre nós Os sentidos naturais Eles sabem Que quando não vemos Não ouvimos Não sentimos Eles sabem Que ficamos vulneráveis Então Eles começam A nos atacar Dizendo Não está acontecendo Nada E mediante Essa sentença Repetida Muitas Vezes Chega uma hora A gente começa A se convencer Porque a gente Começa A entender Que não é Voz de demônios Que está Ministrando A gente A gente começa A entender Que não são dados Inflamados O maligno A gente começa A assumir Que somos nós Que estamos mesmo Refletindo E Quero saber Estou achando Que é isso mesmo E aí Caímos Numa redoma Maldita Num furacão Maldito Que fala É mesmo É sequencial Toda vez que eu pensei Que não está acontecendo Nada No dia seguinte Não aconteceu nada Mesmo É realmente Não está acontecendo Nada Quando o Senhor Jesus falou Número um O que você planta No reino Ele terminou dizendo Que vai ter A colheita E o teu Senhor Não mente Você nunca vai duvidar Na tua vida De um ser Que dá a vida Por você Não te pede Nada em troca Número dois O Senhor Jesus Mudou o relógio Do mundo Até os céticos Os filhos de satanás Os políticos corruptos Que querem arrebentar O Brasil Todos estes Você pergunta Que dia é hoje? Ah Mesmo 5 Anos 2021 2021 De quem Infeliz? Ah Depois que Jesus Cristo Morreu na cruz Então Mesmo que morreu Todas as tumbas Frias De tudo Que é agitador De religião No mundo Estão ocupando Os seus Cabeças Os seus Que originaram Essas religiões Do engano Você chega na tumba De Jesus Cristo E diz Ele não está mais aqui Ninguém achou o corpo Ele saiu daqui Então Por mais que os do mundo Querem te convencer Querem convencer Eles mesmos Que não existe Seu inferno Que é onde eles estão Indo lá para baixo Em breve Eles não podem negar Que o Senhor Jesus É fato Mudou o relógio do mundo E ressuscitou Então Esse mesmo Que fez tudo isso Está dizendo Eu estou avisando Que o que você plantou Vai ter acolhido Só que Você não sabendo como Número dois Dormisse E acordasse De noite Para o dia Quando a gente dorme Queridos Nós estamos em estado De hibernação Toda a nossa vontade Própria Está anulada Estamos à mercê De até sonhos E esse É o nosso problema Porque O crente Quando ele dorme Em Cristo Dorme porque orou Dorme porque Leu a palavra Dorme porque Prestou atenção Na pregação A minha Bíblia diz Que o Senhor O alimenta Enquanto dorme Dá glória a Deus Por isso Glória a Deus Agora crente Que vai dormir Mas não está focado Na palavra de Deus O que vai vir Na sua mente Pesadelo Terror noturno Ministração de demônios Aquilo que mais Ocupou o dia Em redes sociais Para saber O que vai ser Da sua vida amanhã A resposta A cobrança A fatura Vai ser paga Enquanto dorme Então quando dorme Está com a sensibilidade Vulnerável Aí acorda E não viu nada Porque não foi alimentado De noite Agora vamos Outra vez Inverter O filho A filha de Deus Que creem no poder de Deus Dormem E são alimentados Eu já falei uma vez Vou repetir aqui Para mim não tem sexto Tem segundo Tem que acordar cedo Dar um beco Segundo Porque a hora Que o crente Vai produzir Tudo que se alimentou No fim de semana Para as mulheres A doze foi quíntupla Não foi nem dupla Foi décipla Por quê? Porque eles lá Segunda-feira Para eles É um inferno Porque é o efeito Retardatário Do pitu Da cachaçinha Do cigarro Dois, três maços Numa noite Então segunda-feira Para eles É vomitar demônios Alguém tem Coragem de levantar Produzir alguma coisa? Alguém vai acordar Segunda-feira Com projeções O crente É o inverso Queridos Ele acorda Segunda Toda a palavra Que foi alimentada Que foi produzida Nele e nele Todo o louvor Que ele adora a Deus Toda a comunhão Com Deus na igreja Agora ele está com prisma Ele está com ideia Ele quer fazer acontecer Aplauda a Deus Por isso E porquê Porquê Porque tudo Que ele absorveu Ele dormiu Acordou Agora ele está pronto Ela está pronta Agora queridos No sono Nós não temos Nenhuma sensibilidade Falam perto da gente E a gente não ouve Passa aí Um maldito mosquito Que no meu caso Pica a gente E a gente não percebe Já acorda Coçando a mão Não sabe porquê Recentemente Maldito Satanás Eu sei que não tem nada A ver com a pregação Mas estou louco Para falar isso Porque não estou legal Pô, eu fui numa chácara Aí cheguei Eu e a tua pastora Às quatro da tarde Que diabo desgraçado Dois correram Me picaram aqui Eu falei Caramba Mas tem oito Nove homens aqui O dia inteiro Esperaram eu Chegar lá tarde A hora da sexta Para pegar eu Sangue novo Está louco O tio que está Tudo dormindo Tirando um cochilo Quatro da tarde Então quando nós estamos Dormindo Nós não temos Acesso Queridos Não temos acesso Mas não significa Que na calada da noite Deus não está operando Não significa Que a noite Deus não está fazendo algo Eu vou te contar Um testemunho Ele é até invertido Porque nós tínhamos No Egito O rei falou Foi o último rei Antes de ser deposto Esse rei O assessor direto dele Era o número um do islam Númer um O Sheik Mor Este Sheik Mor Tinha uma filha Única E ela estava morrendo Gradativamente Igual a filha de Jair Mesma Mesmo quadro Generativo E agora Para morrer Ele mandou ela para a França Para ver se algum tratamento Pelo menos Adia um pouco A morte dela Mas ele não podia Se retirar do Egito Tinha que estar Com o rei O tempo todo E aí O testemunho aqui É invertido Mas é impressionante Porque Durante o dia Passaram Irmãs em Cristo Na França No hospital Como nossos filhos Vivem fazendo nos hospitais Podemos orar por você A menina Entendendo mais ou menos Olha Eu sou muçulmana Meu pai Tal Mas eu aceito Porque eu estou morrendo mesmo Oraram A noite O Senhor Jesus Foi lá E tocou nela Tocou nela Ela viu ele Ele entrou Tocou nela Aleluia Ela viu a cena Ela levantou Sentou Normal E ela está esperando De manhã As enfermeiras Tudo Para já retomar o dia E louca Para ligar para o pai E aí O pai de manhã Liga para ela Por isso que eu falo Que o testemunho Aqui é invertido Porque ela Não via a hora De contar Para o pai dela Toda a façanha Que ela experimentou E fora do islam ainda E aí toca o telefone Olha Teu pai está chamando Está aqui o telefone E nisso Na época não existia celular Nisso Quando ela atende Ela fala Pai você não sabe O que aconteceu O pai fala Quer dizer Ela não sabia O que aconteceu O milagre maior Ela não sabia Do milagre maior Pai você não sabe O que aconteceu O pai falou Filha eu sei Mas o que o Senhor sabe Eu tenho boa notícia Para te dar Eu sei E o que que é O Senhor Jesus te corou Ela deu um berro No hospital Pai como é que o Senhor Sabe dessas coisas Porque eu Durante a noite O Senhor Jesus Entrou no meu quarto Sentou na minha cama E falou para mim Eu sou Jesus Cristo Oraram pela tua filha Usaram o meu nome E eu acabei De curar ela Para você O milagre maior É este Ela não sabia Não é porque Ela não sabia Que não estava acontecendo Esse cheque Tiveram que sumir Com ele Nova identidade E tirar ele Do país Imediatamente Mas muita gente Seguiu ele Da liderança Do islam Muitos Se converter Queridos Não é porque Nós não sabemos O que está acontecendo Do outro lado É que Deus Não esteja fazendo O mundo invisível Não para A guerra É a todo vapor Quando Daniel Estava buscando Respostas Ele não tinha noção Que ele tinha agitado Os maiores exércitos Das milícias celestiais E do inferno Ele não sabia disso O arcanjo Em Daniel 10 Falou para ele Olha Isso acaba de acontecer Você não sabia Daniel Mas nós estávamos Brigando aqui Por você Vim por tua causa E tenho boas notícias Amados Temos fenômenos À luz da Bíblia Onde os patriarcas Matriarcas da fé Não sabiam Abraão Passou por um episódio Duas vezes Era a fragilidade dele Ponto débil dele Era Onde ele era vulnerável É quando você falava Acabou a comida Todos nós temos um ponto aí Que Deus sabe Que se bater ali Deus vai ter problema Com a gente Ele sabe É a parte Que pega a gente E Abraão É essa parte aqui Por quê? Porque ele nunca experimentou Saiu já de Babilônia Do Iraque Saiu abastado Era a família Sangue azul Famoso Famosa A família dele No Iraque Na Babilônia Então a única coisa Que na vida Ele não experimentou É privação alimentícia Então acaba a comida Ele faz coisa errada E aí ele corre Vende Sara Fala Olha Diga que minha irmã O rei possui Você pelo menos A gente vive E não morre Não conseguia Crer em Deus O que me impressiona Tanto com Faraó Como com Abimele Mais pra frente O que me impressiona É que Abraão Entrega Sara E durante várias noites Ele com angústia O cara está com a minha esposa E eu fiz isso a troco de comida Mas Deus não deixava o cara Tocar em sala Nunca Mas uma dessas noites O que me impressiona Abraão dormindo em angústia Mas ele não sabia Que naquela exata noite Que ele está em angústia Deus me abandonou Eu também falhei Quer saber O errado mesmo fui eu O errado mesmo fui eu Por que Deus vai me ajudar Um crápula Uma idiota dessas Enquanto ele está Com esses pensamentos Diz que Deus estava Arrebentando o reino Bloqueou Madras Começou a morrer gente Nenhuma criança Mas nasce viva Abortos 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 Os chefes Os generais Começam a dizer Para o rei A nação está desestabilizada Da noite para o dia Tem algo muito grave Acontecendo aqui Abraão não sabe Numa noite Que enquanto ele está dormindo Tanto com Abimelecão Como com Faraó Deus tem um encontro Com esses infelizes E ele mostra para eles Um inferno E mostra o bloco De uma nação Caindo inteira no inferno De uma vez Pensa você pegar Quase 20 milhões de pessoas E colocar de uma vez No inferno E ele diz para Faraó Diz para Abimelecão Olha Isso vai acontecer Amanhã No terror De ver o que é um inferno O cara O que eu fiz Você tem Esta noite Para resolver isso Abraão não sabia Diga comigo Eu não sabia disso Eu não sabia Isso aconteceu Isso aconteceu sempre Na calada da noite E aí de repente Abraão acorda Tanto com Faraó Como mais para frente Abimelecão O inverso E o cara está lá Com todos os generais O ato tem que ser público Ajoelhado Diante de Abraão Por favor Põe a mão na minha cabeça Transfere para mim A anistia Do que eu fiz de errado Quando quem era errado Era Abraão Olha Transfere para mim A anistia Do meu erro Porque se você não fizer Mediante os generais Se a nação toda Não souber Nós vamos parar No inferno Amanhã Então eu imagino O sentimento De Abraão Onde Faraó diz Restitua a esposa dele Que eu nunca toquei Abimelec fala o mesmo Dá para ele Bens Dá patrimônio E ai de quem mexeu Com este cara Mas Abraão não sabia Não teve um anjo A noite inteira Dizendo Não teve um anjo Precursor De boas novas Que ficou Faltam seis meses E três dias Viu o filho Faltam seis meses E dois dias Para o milagre Faltam seis meses Olha Cinco Quatro Três É amanhã Não tem isso Quer saber Quando aqueles infelizes Estavam tendo um encontro Com a poderosa mão de Deus Como vai dizer Sobre alguns políticos Filhos do cão Que estão querendo destruir A nação brasileira Porque já são Servos de satanás E já venderam a alma Para os demônios E os demônios pediam Para eles fazerem Urgir a loucura Para destruir o Brasil Para que não venha Ao avivamento Enquanto nós estamos Quietos aqui Muitos deles Já estão experimentando A mão poderosa de Deus Já estão ofegantes Enquanto dormem Queridos Os demônios Que estão falando Que nós vamos morrer De fome Porque a crise mundial Estão ofegantes No inferno Estão sendo já Colocados em celas Só que nós não Vemos isso Parece que nada Vai mudar Abrão não sabia Porque nem na noite Daquela Não teve anjo Dizendo Então Abrão Amado Olha que lindo Enquanto você orou Se manteve em Deus Teu milagre chegou Nesse exato instante Não teve isso Mas Abrão Acordou De dia Noite Dia Acordou O milagre estava lá Aplauda a Deus Por isso Você nunca sabe Você nunca vai poder Calcular Medir as proporções Das ações De Deus Você não tem como Encontrar distâncias No mundo espiritual O que Deus está fazendo A um milhão De metros De distância Daquele Ele está fazendo Você não sabe Mas você sabendo Não Dormisse E levantasse E o milagre está pronto E o teu É próximo Aleluia Foi o que Deus Me falou Elias chegou Para Deus Pediu a morte Olha Deus Me tira Me tira Vão me matar Deus falou Elias Tem algo Que eu fiz Tem uma manobra Que só um Deus Pode fazer Numa nação Eu fiz Eu fiz a ação De um Deus Mas você não está sabendo Como assim Sua vida não acabou Você vai poder voltar Para Israel Ele não vai morrer No dia seguinte Vai circular Livre nas ruas Como assim Porque sem você saber Eu fiz uma manobra Para eleger Sete mil homens Que não se dobraram Para aquela maldita Jezabel lá Aquela mulher lá E eles estão ali Para te servir Para te guardar Para esconder Informação sua E você vê Que Deus tinha razão Elias volta Para Israel Vai para lá Um dia Eliseu Onde mexe com ele Ele não sabia O único que não sabia Era Elias O único que não está sabendo Do que vai chegar Para você É você mesma É você mesmo Mas não significa Que o mundo espiritual Não esteja com pressa O Senhor falou Para mim Já há mais de uma semana Que ele falou Desse tema Ele falou Ministra A minha igreja É meu povo Fala brasileira Porque eu tenho Muita urgência Com o Brasil E eu vou levantar Os meus e os milagres Já no efeito cascata Já vão ser liberados Agora Diga para eles Não confiarem No que vem e ouvem Diga para confiar em mim Aí eu vejo a dança Eu vejo aqui o skate Aqui que lindo Falei Senhor Parece que eu combinei Com eles Eu vou pregar hoje Aplauda a Deus Por isso Segunda reis Capítulo 7 Eliseu Chegou E falou assim Olha Amanhã A estas horas A comida Depois de um cerco Infernal A comida Vai ser de graça Eliseu Falou isso Eles Como Uma recessão Dessa Uma crise Dessa Não, não Estou falando Amanhã Vocês vão ver A tarde Vocês vão ver A comida Praticamente de graça O que me chama A atenção É Diga comigo No silêncio Da noite No silêncio Da noite Exatamente Quando o povo Está dormente Quando não sabe O que está acontecendo Eu acho Linda Essa matemática De Deus Em 2ª reis 7 Leia Versículo 1 2ª reis Capítulo 7 Verso 1 Então disse Eliseu Ouvi a palavra Do Senhor Assim diz o Senhor Amanhã A estas horas Mais ou menos Dar-se-á Um alqueire De flor de farinha Por um ciclo E dois de cevada Por um ciclo A porta de Samaria A porta de Samaria Que coisa linda Ele dá endereço Ele fala Sabe onde vai acontecer Esse milagre? Na porta da cidade Então Lá na porta Da cidade Na calada Da noite Deus estava fazendo algo Na porta Que lindo Só que enquanto Eles estão dormindo Versículo 5 A 7 2ª reis 7 Verso 5 Levantaram-se Ao anoitecer Para se dirigirem Ao arraial Dos sírios E tendo chegado A entrada do arraial Eis que não havia Lá ninguém Foram olhar Para os inimigos Não tem ninguém Continua Porque o Senhor Fizeram ouvir No arraial dos sírios Ruído de carros E de cavalos E o ruído De um grande exército Sabe quando? A noite É o Marcos 4 Que acabamos de ler A noite Quando nem o povo De Deus Está sabendo Deus já estava Trabalhando E a noite Enquanto eles Dormisse Levantasse Não sabendo como O milagre está lá Aplauda a Deus Por isso O milagre está lá Está pronto Deus nunca Vai desistir De uma oração Sua O Senhor Nunca mentiu Jamais vai mentir Uma vez Quando ele falou Que nenhuma oração Tua pode cair No vazio Ele falou Que no reino De Deus Não tem roubo E não tem ferrugem Ele diz Que o que se planta Em oração Vai ser colhido Oração vai ser Uma a uma Mas cento por um Cem vezes mais Do que você pediu Matemática mínima De Deus Foi na noite Isso Versículo 7 Verso 7 Pelo que se levantaram E fugindo Ao anoitecer Ah, fugindo Quando? Anoitecer Quando igreja? Diga Quando eu não estou vendo Quando eu não estou sabendo Você não tem noção A cacetada Que não está caindo Em filho de satanás Que tomou a decisão De acabar com a tua vida Você não tem noção Você não sabe Entrou uma vez Um satanista Numa igreja Ele era cruel Ele era terrível O que ele comeu De defunto O pobre coitado Ele já era Um defunto ambulante Ele entrou Numa igreja E falou Vou destruir essa Vou entrar lá E vou liberar Os demônios Aí arquitetou lá Tudo com os demônios Dele e sentou Só que ele não Não pensou Numa coisa Que aquela igreja Orava Você crê Que tua igreja Casa firme Ora? Amém Você não vai aplaudir A Deus não Glória a Deus E Deus Que Deus Que tem Anjos Indomáveis Que não Leva um desaforo Para casa Deixaram o cara Entrar Isso me impressiona Não é que Passou mal Não, deixa ele entrar Quando ele entrou Sentou Já olhando Os demônios Então agora Vamos fazer Começou o louvor E uma das irmãs Já começou a orar Da intercessão Como essas princesas Esses príncipes Ficou orando Começou a orar Um fogo Entrou no estômago Do pobre coitado E ele sentiu Uma náusea E ele falou Isso deve ser Coisa Do físico Eu acho que É muito defunto Deu indigestão A coisa foi piorando 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 Ele esqueceu Dos demônios Agora ele só estava Pensando em correr Para o banheiro Foi vomitar Vomitou sangue Ele pensou assim Eu pensei Que Jesus Cristo Era mais fraco Do que isso Eu tenho que sair Desse lugar Senão vou morrer Agora Só que ele achou Que os anjos De Deus São de brincadeira Ele não entendeu Que o anjo De Deus Que guarda a igreja E guarda a tua vida Não se brinca O anjo Não assumiu você Porque ele é obrigado O Pai Celestial Não te obriga a nada Ele não obriga os anjos A nada Ele faz o apelo O que era por mim Para cuidar dela Diga teu nome Cuidar dele Diga teu nome O meu Diga o seu Aí anjos dizem Senhor Me dá essa honra Eu cuido dela Você não vai aplaudir A Deus pelos anjos Não Eu cuido dela Só que ele É muito mais poderoso Do que os demônios Tem inteligência De Deus No cérebro dele Muito mais velho Do que você Muito mais forte Que você Que vai cuidar de você Então ele é melhor Para cuidar de você Do que tua mãe Que te gerou Teu pai Eu que estou aqui E aí O cara foi para a casa dele E na rua Ele cuspia sangue Cuspia sangue Ele chegou na cama dele Ele se contorcia Ele ficou uma semana Morrendo 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 Os pais queriam levar Para o hospital E ele falava Pais eu vou contar A verdade para vocês Comi defunto Eu não sei o que Fui mexer com a igreja Não adianta me levar Ao hospital Isso não vai resolver E nenhum dos demônios Que eu sirvo Vão poder fazer algo Por mim Porque já não estão Todos aqui Sumiam todos Eu estou agora Sendo corrigido Pelo Espírito Que estava naquela igreja Que a gente diz Espírito Santo de Deus Quando ele estava morrendo Quando o fôlego dele Estava saindo do corpo Depois de uma semana Caiu a ficha dele Jesus Cristo Eu peço perdão Será que eu posso Me dar de lado Servir o Senhor Ele ouviu uma voz Corre para aquela Mesma igreja Glória a Deus E me aceite Ele se tornou Um evangelista Poderoso A igreja sabia disso Nunca Mas mesmo não sabendo Deus já estava fazendo Aquelas coisas Você não tem noção Que chapuletada Estão levando Os filhos do diabo Querem destruir Tua casa Tua casamento Tuas finanças Você não tem noção Que os anjos Têm de algo lindo Para te entregar E o silêncio Não significa Falta de ação O milagre Está acontecendo Versículo 16 Versículo de número 16 Então saiu o povo E saqueou O arraial dos ciros E assim Se vendia Um alqueire de flor De farinha Por um ciclo E dois de cevada Por um ciclo Segundo a palavra do Senhor Todo mundo diga Segundo a palavra do Senhor Segundo a palavra Por favor Olhe para cá Aí em casa Olhe para essa Bíblia Você que ouve o áudio Posteriormente Olhe para uma Bíblia Aberta na sua frente Diga comigo Segundo a palavra do Senhor Segundo a palavra do Senhor O milagre O milagre e eu sabendo O milagre e eu sabendo O não Teve que acontecer Esse é o versículo 18 Verso 18 Assim se cumpriu O que falar o homem de Deus Ao rei Amanhã A estas horas Todo mundo diga Assim vai se cumprir Assim vai se cumprir Tudo que a palavra de Deus Tudo que a palavra de Deus Já ministrou a minha vida Já ministrou a minha vida Aplaude ele Aplaude Santo Ezequias caminhou com Deus E o profeta Isaías Amava aquele rei Aquele Ezequias mocinho Se apegou a Deus Ele andou na contracorrenteza Ele esqueceu tudo Que outros podres fizeram antes dele Se apegou a Deus O profeta era afeiçoado dele E de repente Satanás Prepara um golpe maldito Como diz lá em João 16,33 Quando o nosso rei Falou no mundo Três aflições Mas já deu a boa notícia Tem de bom ânimo E o mundo vocês vão vencer Garanto Aí veio o inferno Na porta de Ezequias Satanás falou Vou acabar com tudo aqui Parece que depois que você orou Creu, jejuou Ganhou até a benção Do teu líder Tua líder espiritual O profeta Isaías Aí vem a notícia Vai ser despejada Você vai morrer Dessa doença Teu filho não vai escapar não Teu emprego já era Essa é pichinha Essa já foi E aí começa a vir Aquele desespero Ezequias ficou desesperado Pensou Mas que loucura é essa Eu estou lutando Com forças muito maiores que eu Mas Satanás Não mandou Toda aquela estrutura militar Porque Ezequias Era forte Ezequias Era uma nação pequenina Jerusalém Povo restrito Ele mandou Porque o cara Era espiritual Satanás Mandou todo aquele golpe Porque você É homem Mulher Menina Jovem Criança Adolescente Bobô De oração E ele falou Para eu atacar Gente como essa Tem que mandar Vinte notícias De uma vez E aí Ezequias Clama Ezequias Intercepta E nesta hora Ezequias Leia lá para 2ª reis 19 Ezequias Movido pelo Espírito Santo De Deus Ele diz Filho Eu nunca Abandonei os meus Eu jamais Abandonaria Uma filha minha Que na terra Clama a mim Jamais vou abandonar Um filho meu Que larga tudo Que está fazendo Para falar comigo E me contar As suas aflições E você também Não vou abandonar E a garantia É que eu sou Na sua casa Na tua casa Tem uma bandeira Que diz É chegado aqui O reino de Deus Aleluia 2ª reis 19 33 A 35 Olha o que Deus falou E olha o que aconteceu Quando eles não sabiam Ezequias está dormindo A cidade está dormindo Dormindo Tudo em povorota Tudo apavorado O que vai ser De nós amanhã Eles não sabem Leia isso 2ª reis 19 A partir do verso 32 33 33 Pelo caminho Por onde vier Por esse voltará Mas nesta cidade Não entrará Diz o Senhor Por quê? Porque não vai entrar Na tua casa Porque tua casa Não vai ruir Porque eu defenderei Esta cidade Para livrar Por amor de mim E por amor Do meu servo Da glória A Deus Bem forte Igreja O Senhor Jesus está dizendo Onde tiver 2 ou 3 No meu nome Eu estou ali Ah mas eu sou Única convertida Eis que estou Convosco Mateus 28 Todos os dias Até a consumação Dos séculos Dá glória A Deus bem forte De novo Aleluia Aleluia Aí No versículo Sequencial 35 O que me chama Atenção Na calada da noite É sempre assim Você não está sabendo Vai lá Leia o 35 Segunda reis 19 Verso 35 Então Naquela mesma noite Saiu o anjo do Senhor E feriu No arraial dos assírios 185 mil E quando se levantaram Os restantes pela manhã Eis que todos Estes eram cadáveres Aplaudem A Deus Aplaudem Não sabiam Eu já vi Irmão Angustiado Acordou pensando Em se matar E Deus não se move Com ameaça Ele acordou Com pensamento Fixo de suicídio Entre as 11 horas E meio dia Chegou a maior Notícia Da vida dele E ele diz Pastor Que discrepância Que contradição É filho Porque o reino de Deus Não se move Para os sentimentos Não importa o que você está sentindo A tua fé tem que ser intacta O reino de Deus Já estava em ação Chegou a hora do milagre Foi entregue Não é porque você está feliz É que Tudo irá bem Não Você vai ficar feliz Porque Deus já está fazendo Tudo ficar bem Você vai ficar feliz Mas não é porque Porque se felicidade Faz milagre Nós aqui Tínhamos que tomar Chá de lírio Ao entrar no culto E vai tudo A nirvana Para casa Com uma ervinha No bolso E com essa felicidade Nós rompemos Todas as algemas Então tem gente Que fala Estou tão feliz Não, não Nós temos que ver Se você está orando Se você está crendo Ah, eu estou orando Crendo e feliz A glória a Deus Você está alinhadíssimo Com o céu Porque o céu é boas novas Diga amém a isso Amém Agora Pastor, estou angustiada Não, você não está angustiada Porque Deus te abandonou Você está angustiada Porque o fedélio O fed fed Lembra? O fed fed Fedorento e fedélio Da fed fed O fed fed Te perturbou Mandou lá Os recados dos demônios dele O chefe que não sei o que Para você homem Não sei quem Que mandou Não sei o que Então a angústia Não significa Que Deus não está operando Na calada da noite E Ezequiel está angustiado Jerusalém está angustiada E o anjo estava matando 185 mil Numa noite Amém Na glória a Deus Bem forte Aplaude mesmo Santo Amém Na boca do Nosor Amava demais A Daniel Porque ele encontrou Um amigo Porque um rei Um imperador Não tem amigo Nunca tem Nunca terá Nunca teve Nem no Oriente Médio Hoje Não tem Não existe isso Porque não tem como O posto onde está sentado É o número um Enfim Então ele acha um amigo Ele encontra alguém De calibre Acima dele Esse Nabucodonosor Tinha ajoelhado Para Daniel Então ele vê E ele fala Daniel tem espírito de Deus Algo que não é daqui Então ele olhava Para um Daniel Amigo Fiel Cordial Bem guisto De boa Gentil presença Sábio E ainda tem O espírito de Deus Nele Puxa Esse aí é patrimônio Ele se apega Com tudo Aí a turma Arma uma falcatrua Para pôr Daniel Na cova dos leões O que me impressiona De novo na calada da noite Enquanto um está angustiado O anjo de Deus Do outro lado Estava lá É algo que me lembra Que não vou ler agora Bom Já já vamos ver Lá em Daniel Capítulo 6 Versículos 16 Ao 23 Daniel 6 A partir do verso 16 Então O rei ordenou Que trouxessem a Daniel E o lançassem Na cova dos leões Disse o rei a Daniel O teu Deus A quem tu continuamente serves Que ele o livre Então ele viu a falcatrua Mas viu que ele era obrigado A selar a sentença Da morte de Daniel E nisso ele fala Mas olha Como quem diz Não esqueça de orar Para o teu Deus Para ver se ele consegue Livrar você Continua Verso 17 Foi trazida uma pedra E posta sobre a boca da cova Seloa O rei Com o seu próprio anel E com todos os seus grandes Isso me lembra De Atos 12 Da experiência de Pedro O rei colocou Pedro Lá no cárcere inferior Lacrou ele E falou Amanhã você morre Mesma coisa Porém A igreja orava Diga comigo Eu sou de oração Eu sou de oração Vou orar Para o resto da minha vida Vou orar Para o resto da minha vida E nesta hora Que a igreja está orando Eles não sabiam O anjo foi lá Durante a noite Quando eles não sabiam Durante a noite E Pedro Vem cá Corre Por que corre? Porque a igreja está angustiada Corre para eles verem Que Deus já fez um milagre Corre lá Eles são tão impressionados Que eles falam Não pode ser Pedro Deve ser o anjo dele Porque em que Bíblia está escrito Que o anjo tem que ter A cara desse que você fala Se o anjo tiver que ter Essa cara aqui Ele vai cair em depressão O coitado Mas é porque o milagre Era tamanho E eles não esperavam Se você ora E não espera Não tem problema Deus conhece Tuas limitações Esse aqui Nabucodonosor Está se apegando a Deus Por causa de Daniel Então ele ora Ele quer que Deus faça Ele pede para Daniel orar Mas ele mesmo não espera Mas Deus fala Não tem problema Igual a duas Marias Ressuscita Lázaro Ah, mas não Mas como é que o Senhor Vai fazer? Não, não Vocês não oraram Agora é a minha vez Queridos Continuamos aqui No versículo 18 Verso 18 Então o rei se dirigiu Para o seu palácio Passou a noite em jejum E não deixou trazer A sua presença Instrumentos de músicas E fugiu dele o sono Está angustiado Mas não é porque ele está Angustiado É que Deus não está fazendo Um milagre na tua vida Continua Verso 19 Verso 19 Pela manhã Ao romper do dia Levantou-se o rei E foi com pressa A cova dos leões Chegando-se Ele a cova Chamou por Daniel Com voz triste Ele crê em Deus Ele crê em Deus Mas não espera o milagre Você não esperar o milagre Não significa que não está vindo Entenda uma coisa Eu dou uma aqui De estrutura sobrenatural E tal Mas se você me aperta legal Vou dizer não Que o milagre vai ser Uma de uma de uma de uma Eu não creio Quando? No mínimo terça Porque está difícil Não é por isso que Deus não vai fazer Deus não é mesquinho Deus é generoso A única coisa que Deus está pedindo É que eu ore Que eu fale palavras assim Deus vai fazer Diga comigo O meu Senhor Jesus Vai fazer Vai fazer Aí você fala agora Só me pergunte quando Porque está difícil Deu para entender? É o que o rei fez aqui Olha eu até falei para Deus Falei para você orar Mas será que isso é verdade? Leia de novo o ouvinte Chegando-se Ele a cova Chamou por Daniel Com voz triste Disse o rei a Daniel Daniel Servo do Deus vivo Olha como ele chama Deus De Deus vivo Ele já está dizendo Esquece a cambada dos demônios Que se recolam por aqui Agora eu estou falando Deus que você serve Que é o dono de tudo O que manda Continua Dar-se-ia O caso que O teu Deus A quem tu continuamente serves Te tenha podido livrar-te Dos leões Então Daniel falou ao rei Ó rei Vive eternamente Olha a informação Da noite inteira Leia isso O meu Deus Enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões Enquanto você estava Angustiado Achando que não está acontecendo nada A noite inteira Eu estava tendo diálogo Com o anjo do Senhor aqui Você não vai dar glória A Deus bem forte? Glória a Deus Que mais? Para que não me fizessem dano 23 Verso 23 Então o rei se alegrou Sobre maneira O que cria e não esperava Teve a vitória Leia de novo Então o rei se alegrou Sobre maneira E mandou tirar Daniel da cova Assim foi tirado Daniel da cova E nenhum dano se achou nele Glória a Deus Aplaude o teu Senhor Aplaude Glória a Deus Na calada da noite No silêncio Onde ninguém vê O milagre estava lá Pastor creio Mas não consigo esperar Não se preocupe Somos dois E nós dois Vamos ver o milagre Porque tem um poder de Deus Que vai arrebentar aqui Tem um rojão Tem um estouro De um poder jamais visto Chamado avivamento A qualquer instante Veja Eu queria um Deus Que fosse vivo Vivo no ente médio Não significa Um Deus que respira Dorme Acorda Não é isso Porque qualquer bicho louco Que você acha que é Deus É cara que se move Vivo quer dizer Se relaciona de verdade Com a humanidade E aí Na boca do Nosor Caiu a ficha Que esse Deus é vivo E eu queria na minha vida Esse Deus Um vivo Que você fala Responde Tem matemática simples Que fecha E aí eu queria Um poder Que fosse visível Algo que se movesse assim E um dia Deus me dá uma visão Eu estou conhecendo Tua pastora Ainda estamos no noivado Que foi casamento no noivado Dois meses todo Noivou, namorou, tal Casou Nem lembro como é que foi o negócio Já fechou rápido Meu Eu fui na igreja Com ela Eu estou olhando Eu tive uma visão Eu vi gente grudada na parede Mulher do meu lado Assim ria Falava Não consigo sair da cadeira Gente E o Espírito Santo Falou para mim Eu sou simpático Meu Ele falou Vai no monte buscar Eu vou falar a verdade Eu fui no monte buscar Eu dormia duas, três horas Trabalhava como mecânico de dia E de noite ia no monte Mas eu não acreditava Que isso poderia ser verdade Porque eu nunca vi ninguém fazer Que na época é um poder Eu já mais visto Meu No monte aconteceram coisas Piolou o quadro Aí que eu falei Impossível Aí isso acontece Num domingo à noite Quando ele me fala Volta Eu te dei E eu falei Que nada Não me deu Eu pensei comigo Não me deu nada Poder nenhum Eu estou aqui com pneumonia No meio dessas árvores Endemoniadas Nesse frio do inferno Para ele Para eu não morrer Ele me mandou de volta Para casa Olha Deus Onde estava Olha onde eu estava Mas o importante Que eu estava buscando Aí na segunda-feira No automóvel Clube Paulista Me chega uma irmã De Portugal Olha eu estou Precisa de renovação Ele falou Nada Ela quer ser grudada Na parede Só para nela Eu ouvi como Estou falando com você aqui Eu falei Nada disso Você quer receber O poder de Deus Que vai te pôr na parede Ela falou Como Quando falou como Foi levada para trás Pá Grudou na parede E caiu num batismo Desse o santo Começou a chorar A rir A rir A chorar O Espírito Santo Me falou as mãos Eu falei as mãos As mãos grudaram na parede Os pés Os pés grudaram na parede Eu vi aquilo O Senhor falou para mim Vá para os ginásios Que eu vou fazer o mesmo De repente eu estava numa cidade Trezentas pessoas Arremessadas Com o poder de Deus Grudado tudo na parede E o prefeito Me cutucando Eu quero aceitar Jesus Eu quero aceitar Jesus Igreja Uma hora Vai chegar o avivamento Nós vamos ver pessoas Flutuando no ar Nós vamos estar flutuando no ar Com bolas de fogo Circulando No meio da gente Com nuvem azul esverdeada Cobrindo o ambiente Batendo a mão no chão O estádio inteiro Levanta E a mídia em cima Isso não é fantasia Isso é real Eu não ando por duas vias Eu tenho experiência com Deus Esse avivamento está na porta Eu estou te falando Eu não sou louco Não dá tempo de ler Mas Josafá A mesma coisa Angustiado Ele falou Deus eu estou com medo Eu estou apavorado Por favor ajuda a gente Deus falou Nessa guerra Não tereis que pelejar Porque todos que me ouvem Que creem O meu povo da casa firme Anda orando E eu não sou um Deus De levar bronca para trás Essa briga é minha É de Deus Não é vossa Quando eles não sabiam Quando eles estavam louvando Ao mesmo tempo Aquele sentimento de medo Ao mesmo tempo louvando Diz que o Senhor Foi lá Desbaratou os inimigos Quando eles chegaram Segundo a Crônicas 20 Diz que eram tudo cadáveres E aquilo que era Dia da maldição Se tornou vale da bênção E recolheram três dias Tanto despojo E os povos em redor Ficaram apavorados Porque falaram O Deus deles Briga por eles Ninguém vai poder Sair dessa sentença Da tua vida Todos que quiseram Te fazer dano Vão descobrir Que há um Deus Nas tuas costas Tuas costas são largas Você tem cobertura celestial E que o teu Deus Não leva desaforo Para casa E vai te pôr Para cima E não debaixo Aplaudem Ele aplaudem Está lá José José estava na prisão Que ninguém sai vivo O único milagre lá E quantos dias Consegue ganhar Mais em vida Só isso Mas dali não sai vivo E Deus dá sonho E José diz Vai acontecer um milagre Na história Você vai sair vivo daqui Um dia José Não sabia Durante a noite Ele dormindo Pensando Eu estou nessa prisão Sem um tostão Ameaça de despejo Minha esposa Não quer saber de mim Meu marido Não quer saber de mim Meus filhos Só choram E não sei o que Cadê minha perspectiva Minha vida Andou para trás E agora só me falta morrer Quando ele está pensando isso Naquela mesma noite Sem ele saber Deus estava dando sonho Para falar Dizendo o único Que interpreta É aquele que está ali Meu filho Minha filha Que está sentada Na igreja agora Que está me assistindo agora Deus diz Meu filho Minha filha Que são conectados Com o meu poder E estava lá José Acordando e descobrindo Que a vida dele Mudou pela eternidade Porque ele não vai Só chefiar A segunda maior potência Do Oriente Médio O nome dele Vai entrar na Bíblia Vai se tornar um patriarca Quando você vê na Bíblia Quando você vê na Bíblia O que Satanás O que Satanás quer fazer com você Não é abortar o milagre Porque Deus não vai desistir Ele só quer enrolar Como enrolar? Se você Abandona tudo Aí você procrastina Algo que podia acontecer Com a manhã de manhã Acaba levando mais um mês Entende? O que o maldito Lá debaixo Essa criatura viu Ele quer ganhar tempo Para você sofrer um pouco mais E como eu posso Me tornar imune Alegria do Senhor Na nossa força Está lá em Neemias 8.10 O reino de Deus É a alegria No Espírito Santo Se mantém focado A focado em oração Não faça declarações Contrárias ao poder de Deus É só isso Eu não tenho mais tempo Teria mais exemplos Mas quando eu te mandar Na pregação Com o texto Você vai ver Você lê O Senhor me deu uma palavra Para você Eu vou ler Ele falou que Eu tinha que ler Isso para você E essa vai ser A palavra rema A sentença rema Do Senhor Para os nossos corações Isso está em Isaías 45 22 a 25 Deixa eu ler Para você Isaías 45 22 Olhai Para mim E sede Salvos Quantos dizem Eu creio nisso Eu creio Vós Todos os limites Da terra Inclusive o povo O povo que está no Brasil E o povo que está Na casa firme E as outras igrejas De Deus Porque eu sou Deus E não há outro Quantos dão glória a Deus Aqui O Senhor diz Por mim mesmo Tenho jurado Da minha boca Saiu uma palavra Justa Que não Tornará Atrás Que diante de mim Vai se dobrar Todo o joelho Essa situação Na tua vida Vai terminar Com uma Só sentença Você por cima E os inimigos Embaixo Amém E você Assentado Assentado À direita Do rei Jesus Dando testemunho Do que Deus Fez na tua vida 24 De mim Se dirá Tão somente No Senhor No Deus Do povo De Jesus Cristo No Senhor Há justiça E força Até ele Vão vir Envergonhados Os que falaram Contra ele Os servos De Satanás Vão vir Rastejando E no 25 Terminamos aqui Mas no Senhor Será justificada Toda A descendência Do povo De Cristo E nele Se gloriará Glória a Deus Aplaude ele Bem forte Fica de pé E aplaude Fica de pé E aplaude Mais 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 Aplaude Mais 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 Continua Senhor Libera Poder Libera Poder Espírito Santo Libera Poder Nesta Igreja Nesta Casa Nesses Ambientes Libera Poder Receba Poder 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 De Deus Poder Receba Mais Poder De Deus Amém Amém Diga comigo Põe a mão No coração Diante da Palavra De Deus Hoje Tomei a minha Decisão Eu sou Espiritual Eu sou Assim Mesmo E vou E vou Nesta Até o Fim Minha Identidade É de quem Tem fé Eu creio No sobrenatural Eu creio Em tudo Que Deus Já disse Eu creio Na minha Vitória Em Cristo Eu creio No avivamento Que vai chegar Eu creio Na glória De Deus Que vai Materializar Eu creio Na prosperidade Financeira Que só O meu Senhor Jesus Pode me Entregar Eu creio No meu Rejuvenescimento Corporal Recriação Dos meus Orgãos Eu creio Na cura Total Da minha Família Eu creio Que tenho Chamado Servirei A Cristo Com todas As forças Ouvindo Testemunhos Todos os Dias Da minha Vida Eu creio No poder Que só Jesus Cristo Meu Senhor Tem Renuncio Da minha Vida Faz assim Igreja Põe a mão Na tua Mente Agora Diga Eu arranco Da minha Mente Todo Pensamento Negativo Alojado Concebido Eu Renuncio Todo Veneno Dos Demônios Eu Tomo Posse A minha Vitória É certa E Submeto A minha Mente Ao Poder Da Palavra De Deus Olhe Para Suas Mãos Igreja Diga Eu Recebo Nestas Mãos O Documento Legal Da Minha Vitória Eu Recebo Agora O Poder De Deus Eu Recebo Agora A Benção Do Senhor Jesus Tudo Que Eu Fizer Com Estas Mãos Próspera Lei Eu E a Minha Casa Serviremos Ao Senhor Que o Amor De Deus Pai As Santas Consolações Do Espírito Santo A Graça Eterna Do Nosso Senhor Jesus Cristo Seja Com Os Amados E Com Todo O Povo Que Amar Cristo Na Terra E Hoje Para Todos Sempre Amém Amém Ainda Não Terminou Agora Você Vai Olhar Para Um Irmão Uma Irmã Ainda De Pé E Vai Dizer A Tua Vitória Chegou Em Nome De Jesus Diga Isso Para Outra Pessoa A Tua Vitória Chegou Em Nome De Jesus Diga A Distância Diga A Distância Aponta O Dedo Aponta O Dedo Você Profeta E Profetiza Agora A Tua Vitória Chegou Em Nome De Jesus Aplaudi A Deus Estamos Liberados Em Nome De Jesus Amém Amém Vai Amém A Tua Casa Eu Já Nesse Tua